Ó, o esquenta do carnaval em Goiânia é amanhã. Os blocos que vão para as ruas vão modificar o trânsito um pouquinho na capital. Larissa Dourado conta pra gente. Tem rua que vai ser fechada, né Larissa? Tem sim, viu Manu? Olha só, amanhã, né, neste sábado, dia 3 de fevereiro, vai ter então pré-carnaval em Goiânia, que vai movimentar aí muita gente, muitas famílias que vão aproveitar os bloquinhos, né? Cada um já preparou seu abadá, sua camiseta, pra poder pular o carnaval aqui em Goiânia. E por isso, a Avenida Mutirão, entre os trechos da T55 com a Avenida T9, vão sofrer algumas modificações a partir de hoje, pra que possa, né, ter essa festa com maior segurança. Inclusive, a Secretaria Municipal de Mobilidade fez uma força-tarefa que vai mobilizar aí 121 agentes pra poder ali sinalizar, orientar também essas pessoas, né, a respeito dessas mudanças no trânsito. Por isso, eu vou conversar com o diretor de trânsito aqui da Secretaria Municipal de Mobilidade, o Horácio, que vai trazer mais informações. Bom dia pra você, Horácio. Nós estamos, inclusive, aqui no cruzamento da Mutirão com a T55, que é um dos locais que vai sofrer essa modificação, né? Correto. Bom dia, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Este é o local onde vai receber o primeiro bloqueio. É na Avenida Mutirão, da T53 até T55, para a montagem de toda a estrutura que amanhã os foliões vão estar participando. Hoje, qual é a mudança que já começa e a partir de que horas? Hoje, a partir das 19 horas, aproximadamente, esse trecho vai receber o bloqueio. Amanhã, já na Avenida Mutirão, entre T9 e T10, vai ficar bloqueado para a chegada dos blocos. A partir das 12 horas, já vai haver a concentração dos blocos em seus determinados locais. E a partir das 14 horas, 17 horas, aproximadamente, os blocos estarão já a caminho da Avenida Mutirão. Nós vamos ter 17 pontos de bloqueios fixos e nós teremos 15 pontos de bloqueios dinâmicos para acompanhar os blocos da sua origem até aqui na Avenida Mutirão. Por isso a importância de todos esses agentes mobilizados nessa força-tarefa, né? Por isso, nós estamos empenhando mais de 120 agentes de trânsito que vão ficar aqui, o maior empenho recorde, né, do nosso para apoiar o evento, para dar segurança, dar fluidez para todos aqueles que chegarem aqui e para aqueles também que transitarem por esses trechos. E como é que fica a questão? Depois do evento, a partir de que horas esses bloqueios vão ser retirados? A partir das 23 horas, o evento já vai ter o seu fim e a partir daí os bloqueios começam a ser gradativos conforme também a sua montagem. No entanto, até domingo vai ficar bloqueado o trecho entre a T9 e a T10 para desmontagem de toda a estrutura, limpeza de toda a estrutura. Principalmente o trecho entre a T53 e a T55 para desmontagem da estrutura maior. Tá certo, muito obrigada, Horácio. Então, recado importante. Para você que não vai curtir, então, o pré-carnaval e se puder evitar, então, essa região aqui do setor Bueno, na Avenida Mutirão, T9, T10, T55 e outros locais que vai ter essa questão, né, vão ter esses bloqueios, né, ou completos ou parciais, como Horácio explicou, evite, então, o trânsito aqui nessa região durante o fim de semana. Somente na segunda-feira todo mundo vai estar normal, né, acabou a festa, depois só no outro final de semana. Volto com você, Manu. Obrigada, Larissa, obrigado, Horácio, também. É bom o motorista ficar atento, né, e até para quem vai para os blocos também, né, saber como chegar, os motoristas de aplicativo, taxistas, então, para saber por onde circular de uma maneira que não fique tão tumultuado o trânsito.